Se eu cantar O homem quer cantar, Gaitê, e agora? Vou cantar uma música aí Você quer cantar uma música? E aí, pastor, a segurança, pastor Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um CD da banda e você desce ali, tá bom? Eu quero cantar Você quer cantar? Eu quero cantar uma música? O negócio tá pegado aqui nessa garrafa dele Eu quero cantar uma música 3, 2, 1, segura a banda Pode deixar ele cantar, pastor? Pode cantar? Pode cantar? Pode cantar? Pode cantar? Pode cantar? Pode cantar? A responsabilidade? Não, vamos deixar ele cantar É? Vamos deixar ele cantar Não, 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 não Não, não Não Não, não Ele está cercando Não, não, não Não, não Eu quero ser O que é isso? O que é isso? O Senhor te voltarei Pois meu povo é tua vida E nunca me pensarei E nunca me pensarei Já vi fogo e terremoto Veio o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acabou A na maçulha que anda subiu Eu me canto, eu me ponço A na maçulha que anda subiu No teu corpo altíssimo Não há fé por mim Nem conta Que se fechem diante da sua dor Não há doença Nem culpa Quem fica independente de nós E a tempestade Se é que eu não Não há doença 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 Nem culpa Que se fechem diante da sua dor E a tempestade E a tempestade E a tempestade Se é que eu não Não há doença Na voz daquele que te confiou Pois tua palavra Ela é pura Escudo A luz que me lhe tem Aplauda ao Senhor lá em cima A honra e a glória Pertence ao nosso Senhor Jesus Quando você está fora da presença Do Senhor Jesus O inimigo te olha Dessa maneira Como um lixo Mas o Senhor Ele é mece em reciclagem Daquilo que não presta De dentro de nós Hoje o Senhor Te limpa de todos os seus pecados Ele te fortalece na sua fé É porque a honra e a glória Para o nosso Senhor Jesus Mas só depende de uma coisa Depende de você Mudar os seus pensamentos A sua maneira de pensar A sua maneira de andar Faça dois para mim Por gentileza Levante a sua cabeça irmão E comece a declarar Que o Senhor É o único Salvador Da sua vida Eu quero declarar Maranata nessa noite Pegue as suas mãos Amém 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 Obrigado.